No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo e cara, me apareceu essa notícia e eu fiquei Não, não pode ser verdade né, não pode ser verdade e assim vocês também devem estar com o mesmo pensamento Como assim Marcelo Groen no Flamengo? É isso mesmo, tá repercutindo nas redes sociais essa notícia aí Manos, os gremistas, nós né, gremistas, a gente foi pro Twitter tudo protestar contra isso Vamos falar sobre o que que tá rolando, o porquê que começou a se circular esse boato, esse rumor E que se tornou uma notícia aí em alguns sites Mas antes, galera, quero lembrar pra vocês que o vídeo é patrocinado pela 1xBet, o melhor site de apostas esportivas Caso vocês querem ganhar o dinheirinho, vocês podem apostar e ganhar Aproveita, hoje e amanhã teremos jogos do Brasileirão E não só do Brasileirão, vocês podem apostar em qualquer jogo, não só de futebol, mas também de outros esportes E de qualquer lugar do mundo E tem até esportes, que é os jogos digitais, né Então, mano, entra no link que tá na descrição e usa o cupom NOTEGGAM NOTEG G-A-M E vocês vão estar ganhando aí o dobro do valor que vocês depositarem Depositou, sei lá, mano, 50 reais, vão ganhar 100 reais pra poderem fazer apostas Imagina, é muita coisa, velho, pra vocês estarem aí ganhando mais dinheiro Beleza? Então, acessa, se cadastra e deposita e aposte que vocês vão ganhar muita grana E é um x-bet a mais confiável de todas, tá, galera? Inclusive, tem até patrocínio aí, patrocina o Liverpool e outros times da Europa e competições também Confia aí que o link tá na descrição Galera, vamos então para o vídeo de hoje Vamos estar falando sobre o Marcelo Groi no Flamengo E o porquê que a gente tá falando sobre isso Claramente, Marcelo Groi, ídolo do Grêmio Um goleiro que a gente já pede há algum tempo a volta dele, né? Tanto desde o ano passado A gente já queria a volta dele Desde, na verdade, quando ele saiu A gente já tava pedindo pra ele não sair E aí ele saiu Ano passado teve o boato que ele poderia voltar E agora se circulou novamente que ele poderia estar voltando para o Grêmio Mas lembrando que o Marcelo Groi Ele, cara, lá ele tá recebendo uma boa quantidade de dinheiro por mês E não só isso Ele também tem contrato com o time de Al-It-Had lá Até, deixa eu até ver o... Até o fim Até dezembro, isso mesmo O dezembro de 2022 Não é nem ano que vem É no outro ainda Mas tem aquela coisa Muita recisória E... Normalmente os clubes fazem o pagamento aí Pra trazer jogadores que... Antes do final de contrato E aí vocês me perguntam Tá, mas o porquê que ele viria para o Flamengo E não para o Grêmio O Flamengo Tá rescindindo o contrato Pelo que parece com o... Não rescindindo Na verdade Não vai renovar O contrato com o Diego Alves Tá muito próximo aí do Diego Alves Estar deixando o Flamengo E isso... Daqui a alguns dias Já pode ser confirmado Ele tá na contagem regressiva aí Pra deixar o Flamengo O destino do goleiro Está na iminência De ser longe do clube Uma vez que As partes Não se acertaram Após o Flamengo Apresentar uma nova proposta O vínculo termina na virada do ano Restam apenas 3 jogos Até o fim do contrato E com isso O Flamengo está buscando então Um novo goleiro Para suprir a necessidade do Grói Do Grói Do Diego Alves E o Grói É um dos nomes citados É galera O Marcelo Grói O Flamengo a gente sabe Que por mais que Eles tiveram aí Uma grande despesa Por conta de jogadores caríssimos E não ter ganhado nenhum título De importância aí Digamos esse ano É um título que Que é suprir aí Todas essas custos Que o Flamengo tem Então O Flamengo Poderia ter aí Uma grana Para contratar o Grói Por mais Que tenha Toda essa questão financeira Do clube Que não está lá Essas coisas Mas a gente sabe Que o Flamengo É o Flamengo E sempre aparece Um investidor Uma ajudinha aqui Uma ajudinha ali E eles conseguem Então O Grói Poderia sim Ser uma opção Que o Flamengo É uma educação Com nós Aqui do Grêmio Então acreditamos Lá na Arábia A gente sabe Que eles pagam Muito bem Então O Grói Só viria para o Flamengo Eu acho Como mais um desafio Na carreira E também Por conta Do dinheiro Se fosse um dinheiro Que fosse Ou igual Ou quase igual Que ele recebe Da na Arábia Entendeu galera Então por isso Por isso Tem essa Tem essa chance Que Do Flamengo Tentar sim O Marcelo Grói Não é algo Se descartar E o Marcelo Grói Está sendo especulado Isso saiu No site Lance Então galera Não é só Um Boato Não é só Um boato É algo que pode acontecer A gente tem que ficar Preparado para isso Se acontecer De verdade Tá O Grói Ele recebe Mais de um milhão Por mês Lá no Al-It-Rad Ele teria que ganhar Um salário Nesse nível Aqui no Brasil Aqui no Flamengo Um salário Que é pago Para o Gabigol Entendeu Um salário De centroavante E eu não sei Se o Flamengo Iria pagar de fato Para um goleiro Esse valor Sendo que teria Outras opções Na lista ali Apareceu O que o Lance fez Tem o Gatito Fernandes Tem o Danilo Fernandes Tem o Tadeu E outros nomes Então Que seriam Até mais baratos E aí eles pensam Será que vale a pena Esse investimento Para o Grói Vale todo esse dinheiro Entendeu Então tem Tudo isso Que vai ficar Assim na Na balança Tem o Ivan Da Ponte Preta Tem o Santos Do Atlético Paranaense O Walter Do Corinthians João Paulo Do Santos O Vanderlei Do Grêmio É toda na lista Até o Vanderlei Até o Vanderlei Olha isso Querem tirar Até o Vanderlei Do Grêmio O Douglas Fiderich Do Bahia O Gabriel Arias Do Racing O Franco Armani Do River Plate Esteban Andrada Do Boca Juniors Guilherme Ochoa Do América do México Sérgio Romero Do Manchester United E da seleção argentina Também Junto com o Armani Rafael Cabral Do Reading O Gabriel Vasconcelos Do Let Martim Campania Do Albatten Augustin Rossi Do Boca Juniors Nahuel Guzman Do Tigres E é isso Então esses são Os nomes aí Que estavam na lista Do lance Para o Flamengo Quero que vocês comentem Aí embaixo Se vocês ficariam Muito decepcionados Se o Grói Fosse para o Flamengo Ou se vocês acham Que é algo normal É algo profissional Dele também Ele não pode Dizer não Para todos os outros Clubes brasileiros Só porque ele é ídolo No Grêmio Comentem aí embaixo Que eu quero saber A opinião de vocês Se inscrevam no canal Também galera Que em breve A gente vai trazer Mais vídeos Hoje é dia de Grêmio E a gente vai ter vídeo Aqui também Do pós-jogo Vamos que vamos 2x0 para o Grêmio hoje Eu confio Eu acredito E vocês Deixa o likezão também Comenta Também o teu palpite Um forte abraço E até o próximo vídeo Falou Fui Tchau Tchau